Um facho de luz Que a tudo seduz por aqui Estrela cadente Reluzentemente sem fim E um cheiro de amor Empestado no ar Me entorpecer Quisera estivesse no mar E não em você Um raio que inunda de brilho Uma noite perdida Um estado de coisas tão puras Que movem uma vida E um verde profundo no olhar A me endoidecer Quisera estivesse no mar E não em você Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Um facho de luz Que a tudo seduz por aqui Estrela cadente Reluzentemente sem fim E um cheiro de amor Enfestado no ar A me entorpecer Quisera viesse do mar E não de você Um raio que inunda de brilho Uma noite perdida Um estado de coisas tão puras Que movem uma vida E um verde profundo no ar E um verde profundo no olhar Me endoidecer Quisera estivesse no mar Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Porque seu coração é uma ilha Há centenas de milhas daqui Ah, paraíso de Javânico Muito bom, Paulinho Se eu fosse você, curtiria esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte O que? Tu madre, Jo Que minha mãe, o que? Tu madre, Jo O que você está falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!